Cê tá ligado nessa? Ele fez a junção com o beatbox A nossa rima tá mais grudenta do que o durepox Quem não entende acha que nós tá no ox, mas não, nós vai ficar famosos Tá ligado na fita? Eu vou rimando assim Fazer rap num instrumental faz parte de mim Olha que eu ainda tô nesse caminho Mas eu tô nele já faz um tempinho Então cuidado meu irmão, cuidado, olha sua placa Pois a tia que fala que hoje nós tá chata Então olha bem, olha bem, olha lá O caminho é um, mas tem que tomar cuidado pra atravessar Senão, senão eu vou falar Tem que alguém a mão te dar Mas não, não tô pra marolar Eles pediram o videozinho e me chamaram pra cantar Eu saí, piei, despiei, piei de novo Mas na cena falo, se quiser também brotei Tô que nem aquela flor, a flor que é mais rara Eu vim do lixão, mas mesmo assim, moleque, nós é reciclada Assim, rap reciclável Se você não entende, isso daqui é habilidade Também ser ágil Eu sou um pássaro livre, eu tô voando na cena Tô pouco me fudendo precipitivo E onde eu tiver que ir, eu vou caminhar Eu tô nessa cena mesmo, então vou me jogar Você tá ligado nas ventas de manhã eu sou E nessa eu vou rimando, se deixarem até amanhã Eu peço a benção de Oxalá E eles dizem, cara, oxe, olha lá A mina chegou e botou pra quebrar Mas é foda, moleque, nem virou rebolar E olha que é assim, nós brinca com a métrica É fácil olhar e só vem minha estética Mas não, não é bem assim Mas não, não é bem assim Tá? Olha a cara, mas não olha os meus versos Mas cuidado que isso daqui pode parecer sem nexo Se você pega na sua letra, eu nem preciso do caderno Eu faço isso mesmo, te eu vou rabiscando Por momento, vejo na minha mente Uma linha de raciocínio E também me vejo à beira do precipício Mas como eu disse, eu sou passarinho Eu pulo, vou e depois eu mesmo faço E branco meu ninho, tá ligado na cena Só preciso de mim Só preciso do YouTube e também do seu DIN Pois é assim que a vida funciona, irmão Você tá ligado, tô no game Então não vou jogar em vão se eu tô no game É pra jogar e eu não jogo pra perder Se tô na cena mesmo, na guerra Eu vou lutar Então cuidado nesse jogo, não se corromper Pois a cena é difícil, quero ver, acompanhar Tê!